Estamos aqui em Guarapé-Mirim, na casa do irmão Lizeu, irmã Juliette Olha, o pessoal já está ali na lancha Oi, aqui meu pastor Olá, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor João Bispo aqui conosco, seu ministério aí no Brasil, muito bom Ah, Deus abençoe Está sendo uma benção, né pastor? Márcio Escopel aqui, Márcio Samu Nineres, Deus abençoe Estamos aqui em Guarapé-Mirim, olha ali os irmãos embarcando para o almoço, está todo mundo com fome aqui Todo mundo meio desmaiando aqui Só tem banana, olha Olha, é só banana aqui, olha Olha, é banana e o bananeiro Estamos aqui aguardando, aqui está a irmã Nilma, ali a irmã Dani Deus abençoe, irmão Valci Santana Olha eles ali, olha O pastor Osmar já está lá do outro lado, lá Vivemos um encontro maravilhoso de três dias em Benevides Muita benção Onde eles vão? Onde eles vão para onde? Eles vão para onde? Olha lá, estão os irmãos lá, olha Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta O Eliseu deve estar tirando os cachos de açaí Para bater para nós aqui Olha, vem mais um barco nos buscar aqui Deve ser esse riozinho aqui O noivo? O moçambicano? É lá Lá está o pastor Mendes, chegou o irmão Marcelinho Marcelinho Paraense Manglória, nascimento O noivo está aproveitando o dia A outra vai casar já Gente, isso aqui é um dos rios do Pará Sempre não apodrece, né? Olha, lá já chegaram no outro lado Guarapé Mirim, casa do irmão Eliseu e a irmã Juliette Lá está a casa deles, está lá Ele reformou ali Mas ele continua na casa do chumbo? Não Desmanchou lá no chumbo? Não, não Nada Lá e reformou também Nossa, na casa é no chumbo, né? É E ali é oficina, né? É oficina ali, né? É oficina e lugar da rua de comida também É Aqui o carro aqui é isso aí, gente, ó Isso aqui que é o carro do pessoal É esse tamanho aí Já é a picape Aí tem a moto, né? Que é as portas vinhas A onda, né? A turista Aí está o missionário do norte aqui, ó Desbravador aqui do norte Aqui na mensagem de João Na mensagem de uma só pessoa Pastor Sebastião Mendes Opa, tudo bom com vocês? Deus que continue abençoando a todos nessa mensagem da hora É muita gente aqui É muita gente, ó E o senhor vai tomar um açaí E aquele caldo de peixe? Não, aquele caldo de peixe eu dispenso Ali está o piloto ali Que vem nos buscar Então vem para lá, o de Carril, direto Olha o buraco ali, mano Olha o buraco ali Vai mandar a localização Localização na água Esse aí está bonito Bora ficar desse lado para apoiar Pode ir lá, pastor Eu vou ficar para apoiar aqui Você vai ficar por aí? Cuidado do buraco aí O senhor fica filmando aqui Não deixa o meu telefone cair, senhora Você vai me dar um estragado Está filmando Sim, vai lá Aí me filma, eu já entendo Cuidado, não confie na ponte aí Da ponta, da ponta da tábua Ah, cara, eu já posso E aí Tá comprado Descobre aí Ó Ó Vamos ver Ó Ó Música Ó Música 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 Esse aqui é o nosso copiloto Bom dizer, o momento de guerra Vamos nessa, vamos nessa Eu tava com medo que ele deixasse cair no rio o meu celular E depois ele me dá o dele, aí ele me dá um estragado O Eliseu aqui É o piloto aí, ó Até nos assustou, deu uma arrancada aqui Ali, olha o Diaco Cristiano ali também Vai nos decepcionar Aí tu tá transmitindo Aí tu tá transmitindo aí, de lá e lá já vai filmando Peraí, 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 calma lá Tá dando uma arreia agora Boa Aqui tem até a garagem do bar Gente, a gente tá filmando aqui Vou passar pro cinegrafista aqui Se ela voltar, aí eu vou pra direto Como é que tá o menino? Tudo bem? Gente, aqui Ali estão os gaúchos Os traenses Estamos chegando na casa de Moliseu Irmã e Juliana Aqui estão as meninas Bom, Rafael Moçambicano Deus abençoa Oi, irmã Juliette Deus abençoe, irmã Juliette Seja bem-vindo Estamos transmitindo aqui a nossa chegada Oi, irmã Oi, irmã Ô, Valdir A gente já tava pensando De passar lá pra almoçar A gente já tá quase caindo de fome Show aqui, né Olha aqui Que é gaúcho, gente É muito gostoso É Deus abençoe É muita gente assistindo aqui Ah, é? Estão transmitindo Muito show, muito show Muito bacana mesmo Deus abençoe, irmã Roseni Irmão Rosa Estamos aqui na casa Da irmã Juliette Moliseu Aqui no Iguarapé Mirim Estamos entrando aqui na casa deles Estamos chegando aqui Na casa da irmã Juliette Moliseu Aí estão as irmãs Deus abençoe Deus abençoe Ô, irmã Juliette Manda um alô pra irmã Roseni Tá te assistindo Lá no Santa Maria do Eval Deus abençoe, irmã Roseli Um abraço Vem me visitar Ela tem um desejo Ô, meu Deus E vai vir, viu Com essa mensagem Que a senhora mandou Estamos aqui no quintal Isso aqui é tudo Açaizeiro Olha Nós vamos tomar açaí daqui Desses pés aqui O irmão vai tirar pra nós Tomar o açaí Tem alguns meses Tem alguns meses Pode Mas aí ele vem na rua Na rua, não E lá no dia Tem alguns meses Tem alguns meses Tem alguns meses Melvinha